Hey, censuradas! Hoje eu trouxe alguns lançamentos incríveis de filmes com lésbicas em 2020. O que acham? Tem a opção de comédia, terror, musical... Tem pra quem não abre mão de uma boa sessão de cinema e também pra quem prefere ficar à vontade em casa, vendo tudo pela Netflix. Se você já tá empolgada pra saber quais são as novidades, deixa seu like enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? Vamos começar de uma forma mais leve, com uma comédia musical da Netflix que vai chegar com tudo esse ano, contando a história de um romance adolescente lésbico. Na trama, a Emma, que é uma garota lésbica com pais bem conservadores, é impedida de ir ao baile de formatura porque ela quer levar sua namorada como paraoficial. Com a polêmica, o baile acaba sendo cancelado, mas uma reviravolta estava por vir. Esse episódio chama a atenção de alguns atores fracassados da Broadway que estão procurando uma boa causa pra ajudar. Ok, na verdade a intenção deles não é tão altruísta assim. Eles só querem mesmo é encontrar alguma forma de criar polêmica na mídia e alavancar suas carreiras de novo. Mas enfim, né? Eles decidem que vão ajudar a Emma a reverter a decisão do diretor da escola a qualquer custo. Por mais doida que pareça essa história, ela é bem inspiradora para vários jovens LGBTs que já passaram ou passam por isso. Inclusive, para o próprio diretor do filme, que é o Ryan Murphy, o mesmo que fez Glee, ele também teve esse problema na sua formatura quando ele queria levar o seu namorado e foi proibido. Coincidentemente, esse caso que aconteceu com o Ryan Murphy foi no mesmo local que é ambientado a trama, que é em Indiana. O filme começou suas filmagens no mês passado, em dezembro, e tem a previsão para ser lançado em setembro deste ano, que, para quem não percebeu, cai estrategicamente próximo das novas eleições norte-americanas. Isso porque o longa The Prom tem a intenção de mudar mentes, corações e votos. Vamos torcer para dar certo, né? Para isso, o show conta com grandes nomes no seu elenco, como Meryl Streep e Nicole Kidman. The Prom é uma adaptação de uma peça musical da Broadway super elogiada que já teve sete indicações ao Tony e fez história ao exibir o primeiro beijo gay em uma transmissão da famosa parada de ação de graças. Já viu que as expectativas são grandes, né? Agora nos resta esperar que essa nova história de amor chegue às telinhas. Outra estreia incrível para o ano de 2020 é o filme Os Novos Mutantes da Marvel. O longa que já teve dois trailers divulgados vai ter uma pegada menos herói e mais terror. Então é uma ótima opção, tanto para os fãs do HQ quanto para aquela galera que gosta de levar susto. E podem ficar felizes porque a data de estreia está mais próxima do que vocês imaginam. Dia 2 de abril. Pois é, já já está chegando. Os Novos Mutantes terá o primeiro casal lésbico da Marvel exibido no cinema. que será protagonizado por Miragem e Lupina. Pelo trailer não dá para saber exatamente qual o grau da relação amorosa delas mas nós sabemos que elas vão se apaixonar ao longo do filme enquanto estão presas em uma instituição psiquiátrica. Na trama, cinco jovens mutantes descobrem o alcance do seu poder e tem que lidar com traumas do passado enquanto são presos contra sua vontade em um hospital sinistro. Danielle Moonstar, a Miragem, é uma nativa americana que acaba de chegar nessa instituição onde os outros mutantes já estão presos. Nos quadrinhos, ela é capaz de entrar na cabeça das pessoas e fazer os seus piores medos se materializarem. Já Lupina, também conhecida como Rain Sinclair tem o poder de transformar sua aparência em um lobisomem que, no caso, é o seu alter ego. E ela tem uma grande dificuldade para controlar sua fúria. O longa deveria ter estreado há dois anos atrás mas, finalmente, teve sua estreia confirmada aos cinemas e vai ter várias referências e elementos dos quadrinhos originais mas tudo em uma atmosfera bem sombria que vai ser vivenciada por esses jovens peculiares. Música 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 E aí, ficou ansiosa para as estreias lésbicas de 2020? Se sim, confira também outros lançamentos sapatão para esse ano clicando aqui no card. E fiquem ligados aqui no canal também porque toda semana, sem falta, eu trago três vídeos novos com muitas novidades do mundo sapatão, do mundo lésbico para vocês, tá bom? Para não perder nada, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações assim você vai receber uma notificação gratuita do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser me acompanhar mais de perto, também é super fácil é só me seguir no Instagram que está aqui na tela ou até mesmo se inscrever no meu outro canal que é o Vic Pequinha Atriz e vai aparecer bem aqui no meio da tela assim que esse vídeo terminar. Bom, censuradas, por hoje é só espero que vocês tenham gostado antes de ir embora, me conta aqui nos comentários qual dessas dicas de hoje tem mais a sua cara, tá bom? Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho